Abertura Boa noite, depois da eleição de Donald Trump, importa agora perceber as suas implicações. Consequências vai ter na Europa e no mundo, por exemplo, e consequências poderá ter numa nova ordem mundial. Temos acerto na prova 19 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Fernando Rosas, aqui comigo no estúdio, nos estúdios do Porto, está Paulo Rangel. Boa noite. Fernando Rosas, antes de irmos aos efeitos que esta eleição terá, vamos antes às causas. Na sua opinião, como é que se chegou aqui? Bom, eu acho que esta eleição é a evidenciação de uma crise grave nos sistemas, aquilo que eu chamo de sistemas liberais do Ocidente. Os sistemas de democracia representativa. Eu acho que a globalização capitalista, a globalização que se processou, criou simultaneamente e teve efeitos socialmente destruidores. O desemprego, a pobreza, a precariedade, a exclusão, a agudização do fosso da distância social entre os ricos, as classes médias e os pobres, o enriquecimento de uma oligarquia privilegiada que se distanciou muito dos outros e da miséria dos outros em particular, mas teve efeitos também, além de socialmente disruptivos, efeitos politicamente desagregadores das democracias representativas. Ou seja, quando os Estados que vinham do pós-guerra e dos Estados-previdências se mostraram não só incapazes de regular, de disciplinar e de conter os efeitos da globalização, mas pelo contrário, esses sistemas políticos se tornaram em sistemas cúmplices da crise destruidora da globalização, a globalização acabou por abrir nos sistemas políticos uma crise de legitimidade e uma crise de representatividade que vem muito ao de cima nesta eleição, mas que está latente neste momento em todos os sistemas de democracia representativa, designadamente na Europa. Ou seja, este voto nos Estados Unidos, mas foi assim também um pouco no Brexit, é o voto da raiva, do desespero, do protesto contra um sistema e uma elite política que permitiu que acontecesse o que lhes aconteceu. Quer dizer, nos Estados Unidos houve 70 mil fábricas que fecharam. Há aqui Estados que tiveram, onde se perderam 60% dos empregos. Estados da classe operária... Mas Estados Unidos não têm um grande desemprego. Sim, mas o emprego que se criou... Eu ouvi ontem esse argumento, mas até me surpreende que ele surja, porque o novo emprego que se criou não é para os homens que ficaram sem emprego há uns anos atrás. Esses poucos que recuperaram o emprego são empregos até com mais mal pagos e com piores coisas. Os novos empregos foi para jovens qualificados e não foi nas fegas fábricas, foi novos empregos no digital, nas empresas que entretanto estão adaptadas às novas realidades. Jovens qualificados do setor sociário e nas novas tecnologias da era digital. Para esses houve novos empregos. Agora, este eleitorado é o eleitorado do Inscusim, do Ohio, da Pensilvana, do Iowa, onde se perderam, há aqui destes Estados, onde se perderam 60% dos postos de trabalho. E esta gente protesta, quer dizer, esta gente foi sensível a uma candidatura populista, autoritária, xenófoba, que procurou na demagogia e na xenofobia e no populismo autoritário encontrar responsáveis para essa situação. E este é um eleitorado que foi sensível. O que eleitorado é que foi? Brancos pobres, dos meios urbanos e rurais, basta olhar para o mapa e ver o que é que aconteceu, mesmo Estados da antiga factory belt, ou seja, da antiga cintura das fábricas, que agora se transformou numa rust belt, ou seja, a cintura da ferrugem, porque é as fábricas que faliram, as fábricas que se deslocalizaram, as fábricas que fecharam, esta gente que é gente que são brancos, sem formação superior, pobres, e que representam, coisa que foi completamente subestimada pela candidatura da Sra. Clinton, representam qualquer coisa como 34% ou 35% do eleitorado. E que votavam democrata. Ou votam democrata ou não votam, e desta vez votaram massivamente, e votaram massivamente pelo Trump. Ou seja, o cálculo é que nos brancos sem formação superior, 67% votam Trump e 28% votam Clinton. O problema é que nos brancos com formação superior, aparentemente o Trump também ganha. Ou seja, nos brancos com curso superior, com formação superior, a coisa é bastante mais equilibrada, mas o Trump leva quase 50% e a Sra. Clinton 45%. Mas na formação branca a funcionar quase como uma minoria. Bom, mas repara, os brancos são 70% dos eleitores. É o maior segmento do eleitorado. E nesse segmento o Trump teve 58% de votos. Agora, já se sabia que isto podia ser mais ou menos assim. O Obama tinha enfrentado uma situação semelhante, mas o Obama tinha conseguido mobilizar brancos com formação superior. O eleitorado afro, o eleitorado hispânico e o eleitorado asiático. E os jovens também. E jovens em termos que compensaram esta tendência. E a Sra. Clinton não o conseguiu fazer. Ou seja, não o conseguiu fazer. E este voto tem uma característica. É um voto sensível ao populismo xenófobo, como este foi. É um voto indiferente ao politicamente correto. Ou seja, como o Trump tinha a noção disso que ele dizia que podia estar a disparar sobre as pessoas na 5ª avenida, que não perdiam o voto por causa disso. Ou seja, insensível às barbaridades e às provocações que ele fez, que ele disse durante a campanha. Pelo contrário, entendeu-as como um desafio corajoso ao sistema. E a última coisa que vou referir, vamos depois continuar a falar, esconde-se das sondagens. E portanto é um voto escondido das sondagens. É um voto que não se assume a uma maioria, neste caso, uma maioria silenciosa, que derrotou também brutalmente as sondagens. Aqui o grande problema é que a Sra. Clinton não conseguiu contrariar esta tendência. E eu acabo dizendo isto só. O único candidato que poderia constituir uma alternativa progressista a esta tendência era o Bernie Sanders, mas o Bernie Sanders foi preterido pela escolha do Partido Democrático. Pelo sistema. Pelo sistema, exato. Paulo Rangel, isto não é um fenómeno exclusivo dos Estados Unidos. Agora, à eleição de Trump dá uma dimensão completamente diferente a este fenómeno, que já tinha sido iniciado no Brexit, por exemplo. Sim, sem dúvida. Eu queria só dizer que eu acho que a explicação que deu o Fernando de Rosas é uma explicação parcial do meu ponto de vista. Parcial no sentido de parcelar, quer dizer. Eu não poria tudo. Eu compreendo que o Bloco de Esquerda vai sempre muito por aí. Sou eu, não há um Bloco. Sou eu que estou a falar. Eu sei que sim, mas a Marisa Matias também vai por aí e outros. que a explicação é sempre a explicação económica como uma explicação essencial. Pronto. E sem dúvida que tem razão de ser. Eu, aliás, a propósito do Brexit, chamei muita atenção para que hoje temos basicamente duas classes sociais. Os infos excluídos e os info incluídos. Enfim, simplificando. Mas correspondem muito até a características que aqui o Fernando de Rosas apontou. Mas eu acho que há aqui uma outra questão, que é a questão tecnológica. Portanto, por um lado, um grande avanço dos meios de comunicação social relativamente aos anos 80 ou aos anos 90. Grande sofisticação. Mas especialmente as redes sociais e a internet. criaram a ideia de uma democracia direta. E, portanto, a ideia da representação, da moderação, de um certo distanciamento, de uma certa, se quiser, almofada entre as paixões dos eleitores e a decisão política perdeu-se. E, portanto, o candidato que espelha a representação direta é sempre um candidato que está em vantagem neste mundo. Aliás, há um texto, sinceramente, muita gente já disse isto, eu próprio já escrevi sobre isto há muito tempo, mas há um texto deste fim de semana, do Miguel Souza Tavares, no Expresso, que eu acho que é uma síntese muito conseguida, por um lado, desta explicação da globalização, ou de uma certa globalização, e, por outro lado, também desta, digamos, embora eu acho que ele tenha um preconceito talvez demasiado ostensivo contra as redes sociais, mas, no fundo, para a ideia de que nós estamos a aproximar-nos daquilo que os clássicos, o Platão, o Aristóteles, o Heródoto, ainda antes deles, diziam a respeito da democracia. Portanto, para eles a democracia sempre acabaria numa demagogia, também porque a experiência que eles tinham, em particular, era a democracia direta ateniense. E, portanto, esta ideia de que o Trump encarna essa ligação, digamos, sem mediações, sem freios, é uma espécie de ligação direta que se faz entre o eleitorado e o responsável político, eu acho que foi também muito forte. Portanto, há razões que têm a ver muito com uma mudança do próprio sistema democrático e que tem muito a ver com os avanços tecnológicos que eu acho que contribui para que estes fenómenos tenham uma grande visibilidade. Agora, Ingo, à sua pergunta, eu acho que nós na Europa estávamos a sentir isto há muito tempo, a sentir com a Le Pen em França, a sentir com o Beppe Grillo em Itália, aliás, o Beppe Grillo é quem melhor teoriza esta questão da democracia direta, depois o Wilders na Holanda, agora a alternativa para a Alemanha com a Frauca Petri na Alemanha, já nem falo, enfim, da Dinamarca ou da Suécia, da Noruega ou até da Suíça e, eventualmente, da Finlândia, da Áustria, onde tudo isto está presente. E na Polónia e na Hungria, claramente, enfim, já numa deriva de quase putinização, digamos assim. Portanto, o Erdogan também a fazer isto. Portanto, toda a gente a viver o ar do tempo. Eu acho que o Brexit esteve claramente nesta linha e aí muito com estas razões também económicas e sociais que o Fernando Rosas trouxe. Agora, o Trump, de facto, o que é que vai fazer? Potencia isto completamente. Aliás, o próprio disse, eu quero um Brexit plus. Vários Brexits. É aquilo que nós vamos fazer nos Estados Unidos. E o que é que isto muda na Europa? Do meu ponto de vista, muda. Antes de chegarmos aí, deixe-me só ao Pedro Silva Pereira em relação às causas. Porque, de facto, independentemente das razões serem mais económicas ou não, este voto em Trump mostra um divórcio cada vez maior entre as populações e as elites políticas e económicas. Neste caso, foi todas as elites nos Estados Unidos, a elite cultural. Eu acho que é mesmo essa a razão fundamental do resultado das eleições norte-americanas. Este resultado traduz um voto de protesto contra o establishment político e contra a ideia que se formou na sociedade americana a propósito de Washington, de Wall Street, de quem governa verdadeiramente os destinos da sociedade americana. E, enfim, a candidata Hillary Clinton tornou-se, desse ponto de vista, um alvo particularmente fácil, porque foi relativamente simples colar-lhe a imagem da representação desse establishment. Por causa da família Clinton, porque está na cena política há muitos anos e, portanto, com uma considerável dose de injustiça em relação aos méritos da senhora Clinton, foi fácil colar-lhe esse rótulo e torná-la a representante de tudo aquilo que se odiava. Mas se odiava porquê? Aqui eu acho que o Fernando Rosas tem, em grande medida, razão, porque há um descontentamento que deriva de um retrocesso económico e social que é fruto da desindustrialização provocada pela globalização, por alguns dos efeitos de acordos comerciais, pelo aparecimento de economias emergentes que se tornaram atrativas para os investidores e provocaram deslocalização massiva de indústrias norte-americanas. Mas isso é irreversível. Bom, é certamente que as economias precisam de encontrar uma resposta que as torne mais competitivas. Mas o Estado precisa de proteger as pessoas também. E é essa zanga contra o Estado que é capturado pela globalização. Mas o Fernando Rosas, mas Trump não oferece essa proteção? Não, mas não se trata de escolha de programas políticos aqui. Ele, aliás, quase que não apresentou programas. O programa político do Sr. Trump, evidentemente que existem várias propostas na agenda, muitas contraditórias na agenda do Sr. Trump, mas o grande, ele apresentou fundamentalmente um slogan, tornar a América grande outra vez. E esta é a ideia da ilusão de que uma América forte, e não apenas forte, fortaleza, com muros, fanfarrona, que recusa os acordos comerciais, que é isolacionista, que diz até aos países carecidos de auxílio militar para defender as suas democracias e os direitos humanos, não, nós só vos ajudamos a vocês pagarem, não é? Que era uma das afirmações extraordinárias do Sr. Trump. É esta América que gera uma ilusão de que talvez um abanão no sistema, talvez uma alternativa absolutamente radical, e ainda por cima por um protagonista que pode reclamar ter tido sucesso no mundo empresarial, que é alguma coisa que diz muito à cultura da sociedade norte-americana, possa constituir uma solução. Aliás, há um cineasta norte-americano, o Michael Moore, que tem aquele célebre filme sobre a crise financeira. Bem, bem, isso não é grande exemplo. Sim, mas ele disse... Ele chamou a atenção para a pessoa. Ele chamou a atenção, aliás, antes das eleições, disse exatamente que isso ia decidir nestes estados do Upper Midwest, onde os democratas já foram fortes, mas onde os republicanos já ganharam várias eleições para governadores, e onde aconteceu precisamente boa parte deste movimento de desindustrialização. Ele disse que, fundamentalmente, os americanos votarão no Trump, porque ele disse isto antes das eleições, numa nota sobre porquê é que o Trump vai ganhar, e porque podem. Porque ele é o cocktail molotov que está à disposição para atirar para cima da classe política norte-americana. Agora, eu queria associar isto a um outro aspecto que me parece importante. A explicação não pode estar apenas, não creio que seja apenas económica. Nesse aspecto concordo com o Paulo Angel. Há aqui um efeito da sociedade mediática norte-americana que realmente transformou estas eleições num reality show, e que, ao longo de anos, não foi agora, foi também corroendo a imagem das lideranças políticas, dos políticos, mesmo dos melhores políticos. Eu tenho dificuldade em me recordar de um político mais inspirador do que o Obama, e que entrega, aliás, a economia americana com 4,9% de desemprego. Mas, no entanto, de facto, a sociedade mediática... Obrigado, o Obama, que também está aqui em causa, e que foi recusado. Também, também, com certeza. Porque aí é que, é nesse aspecto que eu acho que esse ambiente mediático em que o Sr. Trump se movimenta bem, porque ele é uma personagem da reality show... Mas eu que contei ele foi um dos meios de comunicação social... E eu penso que isso é uma visão um bocadinho simplista da história. De facto, a comunicação social, sobretudo nesta última fase, final da campanha, foi despertando para o extraordinário que seria vir a ter o Sr. Trump como presidente e vários órgãos de comunicação social, alguns até de pendor conservador, tomaram posição contra o Sr. Trump. Mas não foi sempre assim na história desta campanha. Durante as primárias no Partido Republicano, e portanto durante meses, o Sr. Trump beneficiou de uma exposição mediática incomparável com qualquer outro candidato. Porque ele era o engraçado, ele é o que dizia as coisas interessantes. Na lógica mediática da sociedade americana, aquilo vendia. Vendia. E realmente é isso que transforma também este protagonista num potencial ganhador destas eleições. Eu gostava de dizer só uma coisa. Constância, eu queria só... Agora sou eu. Eu não defendi uma explicação puramente política. Puramente económico. Há uma explicação social, económico-social, mas há uma explicação política, que é o descrédito do sistema político. Claro. As razões que o Sr. Pereira apontou, que é uma longa campanha contra a política como uma coisa podre, vamos drenar o pântano, é a palavra de ordem do Trump. Ou seja, as pessoas deixaram de acreditar que aquele sistema político era capaz de as defender. E por isso uma grande parte do eleitorado é mais anti-elite política do Washington do que até para o Trump. Quer dizer, o Trump é o... É verdade. É o coquetel molotov que está à mão para atirar para cima deles. E o voto, este tipo de votos populistas, este tipo de votos, como na Alemanha de 33 foi assim, como... É verdade, o Hitler também quase ganhou eleições presidenciais, teve milhões de votos por um fenómeno sociológico parecido, muito parecido com... Acha parecido? Acha que se pode comparar esta eleição? Pode ser, absolutamente. Não estou a comparar o nazismo com o Sr. Trump. Estou a comparar a exploração populista e xenófoba de uma profunda crise económica e social, como na Alemanha da Grande Depressão, no... Mas isso significa que os partidos tradicionais, nomeadamente os partidos de esquerda, não conseguem dar uma resposta a estas coisas. Claro, mas com certeza que não conseguem. Quer dizer, a resposta possível à esquerda como alternativa desenhou-se, mas perdeu a corrida nas primárias americanas. O Bernie Sanders, provavelmente, era um candidato que poderia ter feito, eventualmente, mais estrago no apoio social do Estado. Se bem que, para sermos juntos, a direita também não deu resposta, porque o Partido Republicano foi capturado por um corpo estranho, não é? Qual e qual? Diga, Paulo Rangel. Olha, eu queria dizer só... Queria fazer aqui duas notas. Uma é para dizer que estou totalmente de acordo com esse fator político que o Silva Pereira aqui deu mais importância, mas que até o Fernando Rosa já tinha referido e agora voltou a referir, que é, e que esse está muito presente na vida europeia também, que é o cansaço das pessoas com o establishment político, com as elites políticas, com os partidos tradicionais, a ideia da corrupção, a ideia, no fundo, de que não resolvem os problemas das pessoas, etc. E que, sinceramente, eu penso que uma parte é aproveitamento mediático, outra parte até não será mentira, e, portanto, é uma percepção que as pessoas têm que talvez não seja errada, que há um certo cansaço nas elites políticas e, portanto, é assim. Não há dúvida que isto é verdade. Agora, queria dizer uma coisa sobre globalização. É muito bonito dizer-se isto, de que, realmente, se há uma degradação, enfim, sinceramente não acho que seja assim tão grande da vida económica e política. Acho que há uma grande diferença para as expectativas que as pessoas foram desenvolvendo. Mas é preciso ver que ela tem outro reverso da medalha. É que os tais 50 milhões de novas pessoas da classe média no Brasil, ou uma classe média de mais de 300 milhões de pessoas na China, ou uma subida muito grande na Índia, enfim, isto é o reverso da medalha disto. Portanto, a globalização não trouxe só coisas más para o Ocidente, trouxe coisas muito boas a centenas de milhões de seres humanos que viviam na maior miséria e sem qualquer, digamos, dignidade pessoal e que, de facto, viram a sua vida mudar nos últimos 10, 15 anos. Tudo provocou, de facto, uma ausência das expectativas e também uma concentração de riqueza e, portanto, num grupo pequeno e, portanto, uma crescente desigualdade. Há uma coisa que eu queria dizer em abono do que disse o Fernando Rosas quanto à explicação económica ou social, que eu acho que é importante dizer. Mesmo que estas pessoas, e algumas delas, eu não sou tão pessimista como ele, acho que muita gente recuperou, em termos económicos, agora com esta fase final do Obama, nestes últimos 4 ou 5 anos, no fundo, basicamente no segundo mandato, a verdade é que, nos Estados Unidos, ao contrário do que sucede na Europa, não há rede social quando a crise vem. E, portanto, esta gente fica sem saúde, fica sem escola, fica sem segurança social, fica sem nada. Portanto, de facto, tiveram um período de suprimento... Ficará pior quando acabar o Obamacare, não é? Como o Trump pergunteu a fazer. Mas esse desarmamento social do Estado é também um efeito da globalização. Dessa espécie de laissez-faire, laissez-faire em termos... Mas repara nos Estados Unidos, nos Estados Unidos talvez não, porque nunca houve verdadeiramente um Estado social neste sentido. Eu sei que não, eu sei que não. Mas quer dizer, o desarmamento da sociedade para proteger os mais fracos é uma das consequências da globalização. Ou seja, a globalização defendia a ideia de que se o mercado funcionasse por si, os capitais circulassem livremente, o Estado desregulasse e interviesse o menos possível, que tudo se equilibrava espontaneamente. Não é verdade. Não é verdade. A polarização da riqueza e da pobreza, a destruição de postos de trabalho, tudo isso, muita gente ficou desamparada. E isso é o que está a provocar, sobretudo da parte daqueles tratos sociais que já têm pouca possibilidade de recuperar e que sabem que não vão recuperar. Porque já não há tempo, porque entretanto não aprenderam a tempo, porque não tiveram oportunidades a tempo, e essa é a base social. Mas o populismo é a única resposta a isso? Não, o populismo... Não, é o que se tem visto, aqui é, não é? Sim, mas quero dizer, repare, mesmo nas eleições americanas, digamos assim, a esquerda democrática, enfim, não é bem a esquerda do Partido Democrático porque essas coisas lá não são como cá, mas o movimento à volta do Bernie Sanders propõe respostas políticas e económicas que não têm a ver com o populismo, têm a ver com uma reforma profunda do sistema em termos de resposta. Agora, essa resposta foi derrotada também pelo populismo, isto não há dúvida nenhuma. Ou seja, não só não venceu no campo democrático como proposta, como no conjunto que funcionou. Quer dizer, aquilo perante o que as pessoas são sensíveis foi perante o discurso populista. Sem dúvida nenhuma. Mas, ó Fernando Rosas, mas como é que explica, deixe-me só uma coisa, como é que se explica que, se é esta que a razão social, a principal, as pessoas vão votar, por exemplo, num candidato que disse que a primeira coisa que faria era destruir o Obamacare? É porque estas pessoas que votam no Trump, afinal, não querem Estado Social nenhum. Sim. Porque se o Obama construiu um resíduo, porque o Obama que era uma coisa muito pequenina, mas enfim, é uma grande conquista para os padrões americanos. Bom, muito bem. Mas estas pessoas foram votar num candidato. Elas estão muito mal, mas voltam num candidato que supostamente não as vai proteger, porque ainda as vai por pior. É exatamente isso que se passa. Ou seja, as pessoas são sensíveis a um discurso conservador que diz que a melhor forma de elas serem protegidas é não haver intervenção do Estado em nenhum aspecto da vida económica e social. Porque o Estado terá despesa, porque a despesa do serviço social é paga pelos teus impostos, isso não vai dar resultado nenhum, ficares pior do que estás, e isso nos Estados Unidos funcionou. Aliás, funcionou para bloquear... Mas na Europa não. Sim, mas na Europa é diferente. Estava a pensar, por exemplo, no discurso de Le Pen. É diferente... Não, mas o discurso de Le Pen não se mete por aí. Pois é, e o discurso de Le Pen não vai por aí. É um populismo que está adaptado àquilo que são as conquistas históricas dos movimentos sociais na Europa. Portanto, não vai dizer agora acaba o Serviço Nacional de Saúde. Claro, eles não caem daí abaixo. Agora, nos Estados Unidos, que é onde não há uma tradição de Estado social, e onde o Estado social é apresentado como uma causa de maior despesa, uma causa de maior peso da burocracia, uma interferência do Estado na vida dos cidadãos, basta ver o que se passa com as armas. É impossível nos Estados Unidos, até agora, adotar a legislação que limite o porte de arma, ainda que os tipos todas as semanas hajam um louco que se pendura... Mas e agora não vai ser com certeza. E agora não vai ser com certeza. Não vai ser com certeza. Eu queria dizer uma coisa. Não nos devemos esquecer que este senhor é eleito com base num apoio muito explícito e ativo, um dos supremacistas brancos, dois do Ku Klux Klan e três do partido nazi-americano que reapareceu para apoiar a política do Trump. É claro que isto... Mas o Trump não é na lata de rodapé, porque não é o aspecto principal. Mas é muito inquietante que esta candidatura desperta estes demónios sinistros que estavam adormecidos na vida... Paulo Rangel, exatamente esse é o ponto. Esta candidatura não legitima... Esta vitória, mais do que esta candidatura, não legitima, por assim dizer, um certo tipo de ação e de discurso que a última análise nos pode levar, por exemplo, a este tipo de movimentos. Porque o Trump, ao contrário do que passa de obra, o Trump ultrapassou todos os limites, por assim dizer, tudo o que ele dizia de si e acabou por funcionar a seu favor. Uma constância, eu acho que aqui há que seguir duas coisas. Uma coisa é o que vai acontecer nos Estados Unidos. E Trump, é preciso ver, que Trump é um liberal, não é propriamente um republicano. Aliás, uma das coisas que mais me impressionou é que o Partido Republicano, que ultimamente estava com os valores evangélicos, puritanos, moralistas, foi votar uma pessoa que já casou três vezes, que tem aquela visão sobre a vida familiar e conjugal relativamente aberta, que disse que era a favor do casamento gay, que já foi a favor do aborto, quer dizer, ele ultrapassou isso tudo... Ele não estava bem a falar dos costumes, estava a falar da xenofobia, estava a falar da xenofobia, estava a falar da xenofonia, estava a falar do racismo, que transparece tudo o discurso. Mas deixe-me só dizer, não, não, mas eu sei que sim. Mas deixe-me só dizer isto. Isto é só para dizer o seguinte, eu acho que de Trump, nos Estados Unidos, até por causa da própria configuração do sistema político, vai haver uma grande moderação relativamente a tudo isto. E, portanto, e o próprio não tem essa visão. Portanto, e as pessoas que são próximas dele sabem disso. E ele fez isto porque, tal como o Silva Pereira aqui explicou muito bem, ele é um manipulador mediático excelente. Portanto, sou perceber qual era o ar do tempo. Portanto, acha que o Presidente não vai ser aquilo que foi como candidato, é isso? Não, acho que não vai ser. E acho que já deu sinais disso. E a forma como a Hillary Clinton e o Obama reagiram logo nos primeiros momentos mostram que vai haver aqui uma certa moderação, o que não quer dizer, obviamente, que eu esteja de acordo com o programa político que ele vai aplicar ou que não vai ser um programa político que nos desagrada a todos aqui na Europa. Não digo o contrário. Agora, outra questão que eu acho que esse assim é mais complicado é o efeito externo da vitória de Trump. E aí, eu acho que estes movimentos populistas do Bepé Grilo, da Le Pen, que têm esse lado social, como aliás tinham os fascistas em geral, portanto, o nazismo era um nacionalsocialismo, portanto, não era um capitalismo desenfriado, como muitos supõem. Portanto, era um socialismo também. Portanto, o que acontece é que esta extrema-direita, ou esta direita radical... Isso é uma opinião que muitos historiadores não subscrevem, como sabem. Sim, está bem, historiadores, mas a verdade é que... Pelo contrário, o nazismo está intimamente ligado ao grande capital alemão. Dos trabalhadores, dos trabalhadores, não se esqueça. Mas isso é o nome que tinha, isso é o nome que tinha. Dos trabalhadores... Nem nunca tem um voto expressivo da classe operária alemã. Nunca tem. Tem da classe média, tem dos sectores intermediários, tem, mas do mundo operário não tem nunca. Mas, portanto, há sempre um lado social nesses movimentos de sistema de direita, isso é uma coisa... Não são movimentos liberais porque o liberalismo não pode conviver com o autoritarismo, não é? Portanto, não é possível isso. E, portanto, o que acontece aqui é que vem dar muita força a esta gente que estava apoiada pelo Putin, já, em termos de financiamento. Isto vale para o Podemos, vale para o Siriza. Ah, por amor de Deus, pá. Portanto, vale para a extrema esquerda. Não venha cá com essa conversa. Não, 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 não é isso. Desculpe-me lá, pá. Há aí uma espécie de cretinismo político que tenta identificar... Não há. A extrema direita. E isso começa-me a cansar, pá, porque é mentira, é falso, não tem nenhum aspecto de sustentação e é um argumento puramente falacioso, pá. Desculpe-me lá. Não é falacioso, desculpe-me ao Fernando Rosas. Ah, por amor de Deus, o que é que tem a ver o Podemos, por si? Ou com o Putin, pá. Diga-me lá uma coisa. Claro. O que é que tem a Venezuela a ver com o Podemos? O que é que tem o Maduro a ver com o Podemos? Quem é que financiou o Podemos? Então é o Putin que paga isso tudo, não é? Não, e o Putin, há claro. Ah, com certeza. Há claro. E o Putin, o Putin paga o Assange, o Putin paga o Snowden, não é por acaso que eles estão exilados um distante, cada um deles. Com certeza, mas isso é diferente da esquerda radical europeia. Muito diferente do ponto de vista programático, do ponto de vista da ação, do ponto de vista da história. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde é que o Siriza foi em primeiro lugar? Foi a Moscovo. Ah, foi a Moscovo e então? Fez muito bem a ir a Moscovo. Claro, já sei que sim. A diversificar a estratégia diplomática. Claro, ouça, mas pronto, eu só queria dizer o seguinte, não é só isso, eu só quero dizer é o seguinte, portanto, do meu ponto de vista, agora deixe-me o meu argumento e depois desfalvo o erro. Do meu ponto de vista, a direita radical e a esquerda radical na Europa estão, aliás, votam sempre em conjunto no Parlamento Europeu, porque não é nada extraordinário. Diz-se, pá. Não, é verdade. Eu sei que lhes custa muito, mas é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. É verdade. E do ponto de vista da análise. É verdade. É verdade que Marisa Matias e João Ferreira votam com o Depende e com o Farage. É verdade. É tudo manobras nos costos. É verdade que votam. É isso mesmo. Pode não ser tudo a mesma coisa. O resultado final é o mesmo. Quer dizer, você acha que os telespectadores, não estão a ouvir, acreditam nessa léria? Eu não estou, ouça, mas eu não estou a convencer os telespectadores. Estou a dar a minha opinião. Claro que está, senão não está daí a falar. Eu estou a dar a minha opinião. Eu estou a dar a minha opinião. Os telespectadores, se não acreditam, é um para melhor para si. Portanto, agora, eu não vou mudar a minha opinião em função do que os telespectadores pensam. Vou dar a minha opinião. E vou-lhe dizer o seguinte. Estes movimentos populistas, seja o Sr. Iglesias, seja a Sra. Le Pen, seja o Sr. Wilders, seja o Sr. Varoufakis, porque, enfim, agora o Sr. Tsipra já está... O que é parecido com essa direita é o Partido Popular Europeu, não é a esquerda radical. É que está ali qual. Basta ver a política para a imigração para ver o que é que se passa. Tal e qual. Não, Sra. Merkel, basta ver o que se passa com os imigrantes. Ó, a Sra. Merkel... O discurso acerca da imigração no Partido Popular Europeu e na extrema-direita, aí é que está a parecença, não é, com a esquerda radical. Ó, Fernando Rosas, eu não queria abrir aqui esta discussão, mas a pessoa talvez mais importante do Partido Popular Europeu é a Angela Merkel. O discurso dela sobre a imigração é claríssimo. Pois, e... Eu até não vejo... Olha que o discurso dos socialistas... Vamos ser casa a casa na Holanda, na Hungria... Não, na Holanda é o Partido Socialista que está no poder. Aquele Partido da Hungria também pertence ao Partido Popular Europeu, ou o cara amigo... O cara amigo aí pertence e mal. Ah, mas pertence. Não vou dizer o contrário. A Zá, a Silva para a... Não é Zá, não é Zá. Não, não, deixa-me só dizer aqui uma coisa. É que não tenho que dizer aqui isto, porque eu não posso estar aqui a ser confrontado a esta maneira, e dizer isto, quer dizer... Está, deve-te passar uma coisa a ser eu, não é você. O discurso de imigração e o discurso de imigração do Sr. Holanda e do Sr. Valls e do governo holandês é de socialistas. Sim. Portanto, é muito pior do que o da Sra. Merkel. Não é da esquerda. Agora, a esquerda radical tem soluções como o Bernie Sanders, que era aqui que eu queria chegar, o Bernie Sanders... Sim. Para terminar. Seria uma solução, é o contraponto do Trump. Não há dúvidas sobre isso, portanto é a mesma coisa. Você acha que são equivalentes? Eu acho que são equivalentes. Totalmente equivalentes. Extraordinário. Olha que isso é melhor que havia. São equivalentes. Não, eu sei que eu não gosto disso, mas é provável. Eu posso fazer esta equivalência, já não digo entre Sanders e... Mas quer dizer... A Jadim Goça não deixa dizer o que ele pensa. Não, eu fico descansado, porra já, porque eu digo sempre o que penso. É uma abordagem. Não, isso é que eu tenho linhas. Acho que não. Vamos lá ver. É evidente que o Sr. Bernie Sanders poderia representar uma outra forma à esquerda de uma atitude crítica em relação ao establishment político. Isso podia ser. Mas, de facto, quando nós caracterizamos, e como a Constância estava a perguntar, a candidatura do Sr. Trump, tendo como um dos seus temas fundamentais o tema da imigração, pretendendo como resposta para o problema da imigração construir um muro, e aliás pago pelos mexicanos, não é? Nós, se queremos encontrar um paralelo a isto na Europa, é na direita, não é na esquerda radical que encontramos. Portanto, é realmente a direita europeia... Não, eu não sei, olha, a estrela de direita europeia, é verdade, mas também algumas formações políticas mais de centro-direita na Europa, em que a Sra. Merkel foi, até há bem pouco tempo, uma exceção, era tudo menos representativo... Não é uma exceção, não é nenhuma exceção. Os partidos integrados no PPE no leste da Europa... Todos. Não, só o Orbán. Só o Orbán, mais nenhum. Não é só o Orbán, não é só o Orbán. Não é só o Orbán, 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 não é só o Orbán também. Vá a Dinamarca, vá à Finlândia, vá à Suécia. Se me permite agora, Paulo Angel, eu acho que nós vamos ter uma presidência nos Estados Unidos da América que vai trazer uma América mais egoísta. Mais isolacionista. Isolacionista, mas pior do que isso, mais egoísta mesmo. Isto é menos disponível para os esforços multilaterais para combater as alterações climáticas, para contribuir para o desenvolvimento sustentável, para combater a pobreza no mundo, até para os esforços de segurança a nível internacional. Uma América mais egoísta, portanto. Vamos ter uma presidência mais fanfarrona, uma presidência mais imprevisível, e estes sinais que nós estamos a ver de uma entrada moderada, acho que nos dizem ainda pouco sobre a presidência que vamos ter. Sim, sou. E além dos efeitos externos de que falava o Paulo Angel, eu acho que há efeitos internos, sociais, absolutamente incontroláveis. Por exemplo? Estou-me a referir às tensões raciais nos Estados Unidos da América. Que por muito que o Sr. Trump agora faça uma conversão no seu discurso e se ponha a apelar à unidade todos os dias, as sementes que ele já semeou ao longo da campanha de conflito social vão conduzir inevitavelmente o Estado... E não é preciso muito. Os Estados Unidos da América já hoje, antes do Sr. Trump, têm situações muito conflituosas, só que elas agora passarão a ser lidas, política e socialmente, como uma consequência da presidência de Trump. E vão crescer... São legitimadas pela presidência. E é de esperar que elas vão crescer. Aliás, no Reino Unido, a uma escala muito mais pequena, aconteceu um pouco isso, a seguir ao Brexit, a reação aos imigrantes. Portanto, é natural que de uma forma mais grave isso se assentou... É muito natural. Agora, só uma coisa, nós estamos a chegar ao fim do programa, o Paulo Angel levantou ali a questão, e eu gostava de saber também a sua opinião, que relação vai ter esta América de Trump com a Rússia? Bom, isso é um grande problema, porque a estratégia americana até agora baseava-se naquilo que se chamava o grande eixo atlântico, não é? A ligação histórica que desde a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos tinham com a Grã-Bretanha, e depois as responsabilidades de defesa e segurança que tinham assumido na Europa, e designadamente a tensão na Europa de leste com a Rússia, a propósito da Ucrânia, da Crimeia, e ali assim daquele sentimento de ameaça que tinham os polacos e aquela gente está ali na fronteira da Rússia, isso baseava-se numa espécie de sobreprotecção americana através, designadamente, da NATO. Bom, o Trump na campanha eleitoral disse duas coisas. Primeiro, que se queria entender que o Sr. Putin e que a Crimeia não tinha importância nenhuma. Segundo, que a NATO andava aí a roubar os Estados Unidos porque se eles queriam segurança que a pagassem, e que portanto os Estados Unidos deviam... Mas então deve estar contente com o fim da NATO. Deviam coisas. Mas eu não estou a falar dos meus sentimentos, estou a analisar a situação. O que significa que toda a política atlântica dos Estados Unidos está neste momento, ainda por cima com o Brexit pelo meio, está neste momento em revisão. Já esteve um pouco a Obama. Os Estados Unidos estavam a encolher o dispositivo desde o Obama. O Obama retirou do Afeganistão, estava a tentar retirar do Iraque, e aparentemente essa tenta... Retirou-se da Síria, não é? Retirou-se da Síria. Meteu-se. Mas não, meteu-se com conselheiros, não se meteu com tropa no terreno, nem pensar nisso. Uma das coisas que se fala, por exemplo, a propósito da Síria é a possibilidade do Trump fazer aliança com o Putin para apoiar na luta contra o Estado Islâmico, não os anti-islamistas, que também são opositores do passado, mas unicamente os aliados do regime sírio e coisas. O que significa... Ou fazer aliança com o regime sírio. O que significa... Bom, e depois não sabemos o que é que vai ser com a China. Quer dizer, ele vai aumentar as barreiras alfandegárias, vai levantar pautas umborosas para impedir que os produtos chineses entrem nos Estados Unidos. Como sabe, neste momento, os artigos de consumo chineses invadem os Estados Unidos. Vai haver pautas para impedir isso. E então, e como é que a China responde? China que tem, entretanto, os títulos da dívida americana todos na mão. Como é que isso vai ser? E como é que vai ser a reação americana relativamente às pretensões de expansão da China ali assim naquela zona do Pacífico? Quer dizer, as declarações do Sr. Trump nesta matéria, já se sabe que há coisas do Obama que vão andar para trás. Cuba pode andar para trás. Cuba? O acordo nuclear com o Irão pode andar para trás. A política de combate ao aquecimento global, ele disse que ia andar para trás, quer dizer, há coisas já suficientemente mais. O tratado de comércio livre com a Europa espera bem que ande para trás, que isso então é que não faz falta nenhuma à Europa. Está a ver como estão de acordo em algumas coisas. Mas acho que podemos estar no início de um novo ciclo de relações internacionais que hoje o Carlos Gaspar, num artigo interessante que fiz do Público, chamava a época do pós-fim da Guerra Fria. Ou seja, houve a Guerra Fria, houve o pós-Guerra Fria e aparentemente estamos a entrar num novo ciclo multipolar em que os Estados Unidos encolhem e estão a escolher uma espécie de novos parceiros internacionais para um novo arranjo. E isso há um tempo de muita perturbação. Ninguém percebe muito bem o que é que isto... Eu fazia a mesma pergunta. Como é que vê esta relação destes Estados Unidos com o Sr. Putin? Olha, eu vejo com preocupação. Embora eu ache que o que vai acontecer é que o Pentágono e, portanto, o sistema vai travar completamente. Especialmente tudo o que tem a ver com o Anato, eu acho que vai travar. Isso pode acontecer. E que aí... Eu acho que vão fazer um trade-off que vai dar origem a problemas também muito grandes. Mas que é o seguinte. Na área do protecionismo e, portanto, do comércio, faça o que entenda, na área da defesa vai ter de manter, pelo menos, as linhas essenciais. E, portanto, isto pode dar origem a conflitos que depois, obviamente, no caso da China, eu acho que aqui o Fernando Rosas pôs a questão muito bem, pode dar origem a um conflito muito difícil, até em termos financeiros e económicos para os Estados Unidos, nomeadamente por causa dessa questão da dívida. A questão de Cuba, eu acho que vai andar para trás. Na questão do Irã, talvez não, porque eu acho que aí a ligação a Putin e a própria questão de Síria... Mas pode haver, mas quer dizer, na sua opinião vai haver um desanoveamento em relação à Rússia. Eu acho que vai haver um primeiro desanoveamento em qualquer caso. Acho que vai haver uma outra coisa que não tem a ver com a Rússia, mas tem a ver com o seguinte. Na questão do Brexit, em que a Europa estava bastante firme, isto vai dar força ao Reino Unido, portanto ele vai fazer... Ele apoiou o Brexit ao contrário do Obama. Claro, apoiou, e Obama e Clinton iam pôr o Reino Unido em fila de espera, e eu acho que ele agora vai... Portanto, agora a Inglaterra vai aparecer perante a Europa com outra força. É um pouco como os tais populismos de direita que vão aparecer com outra força, porque vão sentir-se apoiados pelo Putin por um lado, e com uma certa compreensão, ou um certo encorajamento pelo fenómeno Brexit, e especialmente pelo fenómeno Trump, vão aparecer com outra força. Portanto, na Europa eu também acho que internamente vai haver aqui ajustamentos. Agora, sinceramente, eu acho que em termos de defesa, eu acho que o sistema americano vai travar bastante... Agora, importa muito perceber quem vai ser o seu secretário de Estado, e quem vai ser o secretário da Defesa. Portanto, estas duas coisas, estas duas escolhas serão, e por isso eu estou de acordo com o Silva Pereira, quando ele diz que é cedo, eu aqui exprimi esta ideia de moderação, mas que apesar de tudo é cedo, porque de facto essas duas escolhas eu acho que serão muito reveladoras, e até do que é que ele vai conceder ao Partido Republicano, não é? Pedro Silva Pereira, esta relação, este desenvolvimento com a Rússia, em que situação deixa a União Europeia? Porque a União Europeia fica fragilizada, de certa forma, nomeadamente a zona euro, fica fragilizada com esta nova presidência dos Estados Unidos. Sim, os primeiros sinais são no sentido de que a presidência Trump terá como parceiros privilegiados o Sr. Putin, que pelo menos enceirá uma aproximação à Rússia e ao Reino Unido. E o Reino Unido. E apresentará essa relação com o Reino Unido como uma alternativa... Ao poder alemão. E não apenas ao poder alemão, mas à parceria com a Europa. Verdadeiramente é isso que está em causa. A ideia do abandono de qualquer intenção de um acordo comercial com a Europa, também do abandono da parceria Ásia-Pacífico, do acordo TPP, vai deixar a economia americana na necessidade de ter, apesar de tudo, uma resposta. E eu acho que há um interesse convergente do Reino Unido e dos Estados Unidos de explorarem a possibilidade de uma parceria também no terreno comercial. Simplesmente isso não está disponível para o Reino Unido, enquanto o Reino Unido não resolver o problema da sua permanência na União Europeia. Porque a competência para os acordos comerciais é uma competência exclusiva da União Europeia. E enquanto o Reino Unido for membro da União Europeia, está legalmente proibido sequer de iniciar um processo negocial de uma parceria comercial com os Estados Unidos. Mas isto dá uma nova força, de facto, ao Brésil? Dá, pelo menos, uma esperança para a economia americana e para contrabalançar uma certa ideia de uma desvalorização estratégica do Reino Unido. Deixa-me só dizer uma coisa que eu gostava de dizer. Há um assunto sobre o qual eu estou curioso, é saber o que é que vai acontecer a Guantanamo. Que é uma coisa que o Obama nunca conseguiu acabar com aquilo e vamos ver se o Trump não volta a constituir-se como um grande centro de prisão ilegal e de tortura. Não, porque o Obama não conseguiu acabar, foi por causa da oposição do Partido Republicano no Congresso. E, portanto, agora ainda haverá menos condições para isso. Mas isso, aliás, a relação do Sr. Trump com o Partido Republicano no Congresso é uma outra questão interessante. Outra questão, porque ele não tem... Ele acabou de anunciar um programa quase keynesiano de investimento em obras públicas e é preciso saber como é que isso se compatibiliza com a visão restritiva em termos orçamentais que a maioria do Congresso republicano tem mantido. E seria estranho que de um momento para o outro mudasse assim tão de repente. E para terminar mesmo, e o Partido Democrata? O Partido Democrata vai ter que fazer uma avaliação e vai ter que se renovar. Eu creio que foram cometidos aqui alguns erros pelo caminho. Não sei se realmente hoje é impossível especular se o Bernie Sanders teria melhor resultado do que teve a Sra. Clinton. Agora é fácil dizer, embora seja preciso recordar que a Sra. Clinton teve mais votos do que o Sr. Trump. Exatamente. Mas uma coisa é certa, o Bernie Sanders como candidato a vice-presidente no ticket presidencial poderia talvez ter arrastado uma capacidade de mobilização de eleitorado que faltou nesta campanha. Chega ao fim mais uma prova de novo. Boa noite e até para a semana. Tchau, Pedro. O Mercedes-Benz. O Mercedes-Benz.